No aconchego da areia, ele dorme a noite inteira Não há o que duvidar, ali é seu lugar Eu não te impeço de chorar Pode perguntar, onde é meu lugar? Tudo certo, com a correnteza, os pinguins na natureza Até a paciência, que vem tão devagar Eu não me canso de pensar Que era com você Era meu lugar No aconchego da areia, ele dorme a noite inteira Não há o que duvidar, ali é seu lugar Eu não te impeço de chorar Vou te perguntar, onde é meu lugar? Tudo certo, com a correnteza, os pinguins na natureza Até a paciência, que vem tão devagar Eu não me canso de pensar Que era com você Era meu lugar Não há o que duvidar, ali é seu lugar Coelé Coelé As coisas chegam quando passam Se o que aconteceu de errado Veja bem pelo outro lado É o que faz você agora Todas as migalhas do passado Vão viver tempo de glória Pois é O tempo de Deus não tem razão Até o dia que soltá-los Que nos foi presenteado Esse pássaro na mão Seu aço vil é tão lindo É o canto do perdão É o canto do perdão É o canto do perdão Pois é As coisas chegam quando passam Se o que aconteceu de errado Se o que aconteceu de errado Veja bem pelo outro lado É o que faz você agora Todas as migalhas do passado Vão viver tempo de glória Mas é O tempo de Deus não tem razão Até o dia que soltá-los Que nos foi presenteado Esse pássaro na mão Seu aço vil é tão lindo É o canto do perdão É o canto do perdão